No porto da cidade vivia um capitão Com chapéu e picôs era o tal Salomão Não caçava golfinhos nem caçava tubarões Sua mira era outra, atiçava corações Salomão, Salomão, caçador de baleias Não das do oceano, mas das que fazem esteiras Ele ria e dizia com muito bom humor Quanto mais achei, mais amor Com sua rede de charme, palavras docinhas E ao baile da vila atraia as cordinhas Na pista de dança, ele era um galã Bailando e ruducando, era um verdadeiro fã Salomão, Salomão, caçador de baleias Não das do oceano, mas das que fazem esteiras Ele ria e dizia com muito bom humor Quanto mais achei, mais amor E as moças suspiravam com o seu galanteio Ele era famoso por seu grande aceio Com um charme sem igual e um jeito regular Fazia todas irem sempre a festejar No mercado da vila, era um verdadeiro show Salomão fazendo graça com o querido Don Quixote Eu caço com carinho e com muito verbor Minhas baleias amadas deste amor Salomão, Salomão, caçador de baleias Não das do oceano, mas das que fazem esteiras Ele ria e dizia com muito bom humor Quanto mais achei, mais amor E assim o nosso herói, sempre com alegria Espalhava pelo mundo sua doce magia Salomão, caçador que nunca parava Com suas banderas queridas, sempre festejava E assim o nosso herói, sempre com alegria Espalhava pelo mundo sua doce magia Salomão, caçador que nunca parava Com suas baleias queridas, sempre festejava E assim o seu herói, sempre com alegria Com sua baleias queridas, sempre com alegria E assim o seu herói, sempre com alegria E assim o seu herói, sempre com alegria Obrigado.